Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, dá pra ouvir a voz direitinha? Muito bem, obrigado pelo convite, seu Guto, obrigado Ricardo, obrigado a toda a conversa literária, o pessoal do NAC, obrigado aí, espero que vocês gostem do... Dias, Cristiane e a Cristiane da Canela, bora lá um pouquinho, toma umas canção, Atila, Rafael, pode daqui a pouco, tá toda aqui também estreando, tava falando alto, assim, ó, tá ótimo, assim, Cris, postura, assim, abrindo, então não, é bom. Eita, chique a gente, ele é novo, ó. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL